Olá, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindês a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. Para explicar um pouco como funciona esse canal, do que ele se trata, caso seja o primeiro vídeo que esteja vendo aí da sua casa, onde quer que você esteja, que trata de uma série de conversas, de entrevistas com curadoras e curadores de artes visuais do Brasil. Então, diferentes gerações, diferentes práticas, diferentes interesses. Então, agradeço quem está assistindo do outro lado e temos uma presença muito ilustre do outro lado da câmera. Queria agradecer a presença dela aqui conosco e queria, para manter uma tradição nossa, pedir para ela, por favor, se apresentar para a gente. Olá, grata pelo convite. Acho que é sempre importante para a gente ter esses momentos que a gente para um pouco, lembra da trajetória externa, os processos da gente. Eu sou Pauletti, sou de Recife, moro em São Paulo, tenho 25 anos e tenho feito esse processo de investigação com curadoria, com curadoria e, no momento, tenho me debruçado muito sobre também uma investigação com rádio e desenvolvo um projeto chamado Motto, que seria a Melodia, que tem essa pegada também meio que de entrevista e de documentação e troca com artes visuais, filósofos e toda essa gama aí. Maravilha. Pauletti, te agradeço muito pelo tempo, disponibilidade e interesse. E queria começar de maneira clássica, começar pelo começo e te perguntar, quer dizer, para um possível começo, né? E te perguntar como é que se deu essa sua relação e interesse pelas artes visuais. Você falou agora que você é de Recife, se eu entendi corretamente, se eu te stalkeei corretamente também. Você mora algum tempo já em São Paulo, mas queria saber como é que você começou a ter esse clique, desse interesse, não só por fazer arte, porque você também é artista, mas também por olhar a arte, por pesquisar a arte, por isso tudo. Então, eu sou a primeira de cinco filhos e não sei, né? O que era programado é que eu seria a primeira gata da família para concluir os estudos, tudo e tudo. Furei com tudo, não foi uma realidade, né? Então, eu meio que quebro essa linha, né? Inclusive, a nível de relacionamento familiar, o que me fez sair de casa muito cedo e que me fez experimentar muito à noite. E aí, eu acho que o ponto de partida mesmo, não de interesse, mas de se agarrar com esses processos, se dá em 2013 com o pré-surgimento de uma coletiva que eu participo. Mas, antes disso, eu já era uma pessoa que, por via pessoal mesmo... Minha família é uma família bem precária, da periferia de Recife, mais especificamente do bairro da Guabiraba. E é uma galera que também não tem muita perspectiva, né? Vive muito ali no bairro, não sai muito. E me desligar da minha família foi um processo muito importante para que eu tivesse acesso a coisas que, futuramente, eu quisesse trabalhar, né? Que me fez querer trabalhar. Mas, a priori, não era muito um plano, né? Tipo, ser artista, trabalhar com arte, tudo. Porque, não sei, né? Tem essa... Para quem vem dessa realidade, acho que o básico é você terminar o ensino médio e entrar no emprego, né? E aí, quando eu vi que eu era meio diferentona, que minha relação com a família ia se dar em um outro lugar, que não ia ser a comum, né? Ia ser, muito provavelmente, o distanciamento, que foi, inclusive, me fez criar uma média e boa relação hoje. E eu conto isso porque, para mim, é um processo que é um marcador para o entendimento, depois do ser que eu sou hoje, de talvez me debruçar em querer estudar arte, sabe? Então, acho que vem muito a partir de... O ponto inicial, de fato mesmo, de se estender dentro desse lugar, sabe? Ou navegar dentro desse mar aí, é em 2013, é bem recente, sabe? Acho que, antes disso, eu tinha como, né? Sozinha, eu ia em museus, né? Eu frequentei alguns ateliês, né? De figuras meio conhecidas, assim, em Recife, seja de figuras que produziam bonecos gigantes, sejam figuras que pintavam, faziam gravura, né? Na ateliê de São Mico. Fui na ateliê de algumas pessoas que meio que foram importantes. E eu acho que o meu gosto inicial parte desse movimento pernambucano mesmo, sabe? De produzir arte, assim, imagem, inclusive. Ou parte meio que de um imaginário nordestino sobre arte, assim, sabe? Que é meio lúdico, né? E, mas o que aconteceu em 2013, então? Conta pra gente qual foi esse evento inaugural. Em 2013 é low-lock, né? Em 2013, eu acho que é um ano que marca o início da desgraça do Brasil, política, assim, né? E marca, pra mim, um divisor de águas a nível de transformação, né? Então, em 2013, eu comemoro um aniversário num espaço que se chama Casarão das Artes, que é um lugar que, na época, trabalhava só com arte e ciência, e era um lugar ocupado por uma galera disso, né? A galera que se chama Malucos de BR, né? Que era o meu rico. E que trampava com o circo. E aí, eu disse, ah, eu quero fazer o meu aniversário aqui. Aí, eu convidei algumas amigas que eram artistas já, já trabalhavam com arte. Eu tinha uma relação com a música, antes disso, né? Eu atuava em grupos perpulsivos e tive uma formação grande num rolê de militância. Na verdade, eu fui religiosa, como foi esse tempo. Aí, saio da igreja, da igreja católica, em específico, e me jogo, assim, no mundo. E aí, encontro com essa galera. Em 2013, eu faço esse meu aniversário e reúno essas pessoas pra gente começar uma coletiva que se chama Infecciosas. E aí, eu acho que foi um boom, assim, pra mim, né? De pai. Eu acho que quero fazer isso. É isso que eu... É isso que você quer. Conta das Infecciosas, então, porque eu andei buscando sobre a coletiva, né? Vocês usam o texto, vocês usam o texto, mas muitas vezes, né? A coletiva Infecciosas. Também andei buscando muito sobre a festa Infecciosas. Falei até também com amigos e amigas de Recife sobre o que era a festa, qual o lugar da festa. Todo mundo elogiou muito e falou que uma das meninas festas também que pensou esse lugar de corpos racializados e dissidentes também. Então, eu queria que você contasse um pouco, porque eu tive a impressão, pelo que eu pude ver na internet, Instagram, Facebook, os teasers maravilhosos que vocês faziam também, muito bons, assim. Eu tive a impressão que era um lugar, claro, assim, como toda festa é, era um lugar muito multimídia também, né? Pensar a discotecagem, o lugar, a decoração, o teaser. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi isso. As Infecciosas, eu acho que é uma reunião de pessoas ansiosas para, talvez, externar as suas produções. É um coletivo que surge com cinco pessoas. Rafaela Villaconga Rosa, uma gata de Brasília, que na época ela tinha um coletivo chamado Cravas Elétricas. Marina, que é uma gata de Santos. Eu, a Paulette, Sócrates Alexandre, que assina como Socha, e Caetano Costa. E aí a gente se junta meio que nessa ansiedade de talvez fazer acontecer em Recife um movimento de pessoas. Acho que a gente não tinha pra dizer vamos bombar, vamos fazer uma coisa grande. Não, acho que a grande verdadeira é escoar mesmo o que a gente estava produzindo e o que a gente estava pensando no momento e as necessidades que a gente tinha meio que de um local de acolhimento para essas coisas e para práticas que a gente achassem que fosse que a gente achava que eram menos predatórias ou que eram menos... Os ambientes de festa geralmente são bem misóginos, são bem racistas, são bem extremamente elitistas. Então a gente tinha uma premissa que era mais de reunião mesmo, da gente se unir, se encontrar, beber, conversar e externar nossas produções. Todo mundo trabalhava com música, era meio DJ assim, por gosto assim, por hobby. E algumas pessoas já pintavam, hoje eu já tinha um trabalho com design. E aí, acho que a Enca de César surge meio que nesse lugar. Os logos da gente eram mais baratas que a passagem, a entrada era R$2,00, que era só para conseguir pagar o transporte de alguns equipamentos e o mínimo da festa. E foi um coletivo que eu acho que era isso. A Caetana era uma pessoa que tem um trabalho dela muito voltado para o colágeno, então ela era a pessoa que sempre chamava para propor como ia ser construído a ideia do cartaz, mas a gente construía junto, no final das contas. A Sócrates era a gata que filmava tudo, que tinha essa apreciação para o filme, se você já ouviu falar dele, você acha do lado de Recife. Então, a gente produziu o teaser junto também, mas ele era a pessoa que foi o meu responsável por isso. Eu era a gata que roteirizava e que tentava pinçar as atrações. Reunir pessoas, ver quem é que estava de outra cidade do Recife para poder fazer uma coisa junta, talvez gravar o teaser, talvez performar na festa, talvez só dar um texto. Tinha pessoas que tinham projetos que não tinham sido lançados em lugar nenhum e aí procuravam gente para fazer, porque ia estar por Recife. Então, acho que a Infecciosas era um lugar de pessoas ansiosas colocarem para fora todas essas ansiedades e exterminar talvez sem medo e sem julgamentos o que essas pessoas produziam. eu utilizava muito o termo que era a cagação como expressão potente. Então, acho que a gente tinha muito essa doideira de se expressar a partir de um lugar da precariedade mesmo. Eram pessoas que não tinham grana, eram pessoas que talvez não quisessem nem ganhar grana. Houve um momento que a gente começou a talvez querer tirar alguma grana para poder fazer com que a coisa crescesse, mas a gente também que não ia funcionar muito. Porque eu acho que Recife não ia conseguir dar essa contrapartida para a gente. E aí, acho que era isso. na prática, sim. É, e tem um termo que aparece muito nos teasers que era Reciflis, Venera, Venéria... A Venéria brasileira. A Venéria brasileira, isso. Reciflis, a Venéria brasileira. Agora, queria que você contasse um pouquinho algumas das pessoas que passaram pela Infecciosas, né? Que você acha que foram marcantes não só para você, mas para o rolê inteiro dessa cena lá da cidade. Eu acho que a Jota Mombassa foi uma pessoa bem importante, mais em específico na persona de Catrina Errática, que era uma espécie de cantora de funk que ela incorporava em algumas situações. Clarissa Ribeiro, do Rio de Janeiro, que é da Narca Filmes. Acho que foi uma pessoa muito importante para a Infecciosa. Tiveram inúmeras, né? Eda Figueroa foi uma gata que lançou o trabalho dela com música no espaço. Então, acho que é um lugar que foi um lugar que acolheu e acho que ela deixou muito da força dela no lugar. Ah, é a Caso, que é uma gata da Bahia, que sumiu, inclusive, que não era artista. Ela trabalhava com outra, era psicóloga, mas que ajudou muito a gente a construir a identidade da Infecciosas e era de outro estado. Sei, foram muitas pessoas, né? Tanto artistas de Recife como de fora. Por ora, falei com muita gente de fora, né? Mas acho que Perla Ranieri, Bia Ritz, Linda de Morri, que está na França agora, a própria Rafaela de La Conga Rosa, que um tempo depois ela saiu da coletiva, da coletiva, Iji, também é outra gata de Recife, Brian Faustino, que é uma pessoa daqui de São Paulo, mas que na época morava em João Pessoa, então é quando a gente criou uma relação. Tinham muitas pessoas que não eram artistas e que produziam coisas de arte, que eram colocadas dentro desse lugar de produção artística, e que também procuravam a gente para... E algumas dessas pessoas, eu falo aqui, como no caso da Brian, no caso da Acaso, que não necessariamente se colocavam como artista, mas que procuravam a gente por acreditar que era um espaço propício ao diálogo e que talvez conseguiria fazer com que esse diálogo acontecesse de uma maneira menos, como já tinha dito, predatória, menos peso, com um olhar menos, talvez, conservador. Não sei. Agora, já que você falou sobre isso, desses e dessas artistas de Recife, queria te perguntar sobre a sua produção também como artista visual e especificamente esse filme, vídeo, que eu vi no YouTube, O Aie, que é de 2016, que eu achei incrível. Aliás, até te falar que ele me lembrou um outro filme, não sei se você já viu esse filme dele, do Torquato Neto, chamado Terror da Vermelha. Então, tem uma coisa assim que é muito bacana, que é da galera se reunir e fazer alguma coisa. Tem até uma coisa que tem muito no trabalho do Torquato, uma hora vocês estão andando assim, acho que você que está andando, não lembro, e numa parede tem pichado um choma. Sim, é. Eu lembrei muito do Torquato. Então, eu queria que você falasse assim, qual que é essa importância da sua prática, né, com criação também? Porque, claro, você é uma ótima entrevistadora e fazer entrevistas já é um ato de criação também, né? Como é a sua relação com a criação? Mas, especificamente, qual que é a sua relação com o audiovisual? Porque tem não só esse filme, mas tem também o Cine Translebichas, né? Que você, no seu portfólio, fala, encontrei algumas coisas online, enfim, eu queria que você contasse um pouco. É doido, que, tipo, eu não sou uma pessoa, é isso, eu não tenho formação acadêmica, eu não fiz bem o ensino médio, o primeiro ano do ensino médio dei o fora, porque eu não dei conta. Não dei conta, e também porque a minha cabeça era muito confusa, aquela coisa, né? meio erezuda, saí de casa. Então, tudo meio, tudo meio veio de uma, de uma coisa da ansiedade, né? De talvez querer ter informações, de querer, né? Fazer essa troca. E aí, na época do Cine Translesbichas, eu morava em João Pessoa. Eu não tinha muitas perspectivas acerca das coisas que eu ia construir, assim, de futuro, eu já trabalhava com as infecciosas, mas nenhum desses trabalhos me davam muito retorno. E aí, eu fiquei nessa de talvez mergulhar dentro de um ambiente em que eu trocasse de uma maneira mais forte, no sentido do sentimento. Eu acho que as minhas produções, as coisas que eu tenho que trazer dentro dos meus trabalhos, falam muito sobre afeto. E aí, eu acho que o IE 2016 é meio que um marca, o fim, talvez, ou não sei se o início, mas acho que nesse momento de João Pessoa foi meio que como uma coisa cíclica e aí era meio que o fim da temporada do IE, do Cine Translesbichas, né? A gente fez algumas edições, a gente fez umas cinco, seis edições. Alguma dessas edições, a gente não tinha eventos, não fez eventos, não documentou, não fez nada. eram coisas bem particulares dentro da casa de uma amiga da gente que a gente convidava outras pessoas que produziam vídeo, filme, nesse lugar de experimentação para compartilhar. Então, assim como a Infecciosas, assim como a Kika, que foi um outro coletivo que eu participei de João Pessoa, assim como o Cine Translesbichas, é um lugar que a gente fez por via autônoma para escoar esses trabalhos que também eram feitos por via autônoma e que não tinham necessariamente um apelo por algo, assim, né? No IE, eu acho que havia esse apelo político e a gente queria trazer questões de afrofuturismo, falar sobre as falécias, né? De Cabo Branco, de Cabo Branco que estavam cedendo, que se fala, né? Que vai ser tomado, vai cair tudo. Então, sobre uma perspectiva do futuro em que a gente conseguisse sair daquela realidade e se safasse de toda a treta que ia acontecer em João Pessoa, assim, né? Então, eu acho que é isso, assim, o IE é uma... É muito desse lugar de reunir pessoas, né? Depois de a gente ter feito essas atividades e dizer assim, vamos gravar uma coisa. E eu digo, que coisa a gente vai gravar? O que a gente tem em mente? A gente tem em mente se a gente vai fazer uma coisa que fale sobre o futuro que fale sobre corpos negros no futuro, que é difícil a gente ver em produções que tratam do futuro, que não necessariamente tem uma linha do tempo e que seja um plano de sequência, né? Que a gente consiga gravar tudo num dia só e que seja direto porque a gente não tem muita grana, a gente não pode pegar muito tempo da pessoa que vai editar, porque nenhum de nós trabalha com edição, exceto a Sérgio, que era a pessoa que ficou responsável por editar e é isso, era ansiedade, né? Vamos fazer uma coisa, vamos, abalou, então vamos colocar em prática e vai ser isso e é isso. E você começou a tocar como DJ quando, Paulete? Foi na Infecciosas? Não, eu comecei a tocar como DJ em outros espaços, eu não necessariamente reivindicava esse lugar, né, de DJ, mas na época já era isso, inclusive já remunerado, mas sempre havia um espaço de tempo bem maior, né, porque eu ia para lugares muito específicos, infernios muito específicos da cidade, nem sempre a galera gostava que eu tocasse, porque dizia que meu sonho era muito doido, e aí eu acho que eu começo a tocar em 2013, final de 2012 e início de 2013 também, tudo é meio que na mesma época, assim, mas, mas seu som era meio doido como? O que falavam do seu som? Ah, eu tocava muito, eu tocava uns rocks, e eu tinha uma coisa de misturar muitos gêneros, então eu trazia um som meio culto bacaninha, assim, um som gringo, trilha sonora de filme, e aí trazia um brega, e aí depois trazia um noise, e aí a galera dizia, ai menina, Thiago, corta ela, que ela, volta esse DJ, que esse DJ aí, essa festa vira um velório. Agora, você falou uma coisa interessante agora, você falou, ah, a senhora ainda não reivindicava o meu lugar, ou o nome de DJ, eu queria te perguntar assim, quando você começa a reivindicar isso, entre aspas, e, eu vou fazer uma pergunta que é bem, enfim, existencial, bem ampla, que é qual a importância pra você de ser DJ também, o que significa pra você essa possibilidade de ser DJ? Eu tô perguntando isso por quê? Porque outras pessoas que eu já entrevistei, e uns que eu vou entrevistar também, são pessoas que trabalham com curadoria, e também tem a prática de ser DJ, então me parece que é uma coisa, sempre que eu penso na figura do DJ, eu acho que a DJ, o DJ, tem algo de curador também, de escolher as coisas, enfim, conta um pouquinho pra... eu acho que... pra mim, a relação com a música parte muito do lugar de afeto, tudo que eu faço vem desse lugar de afeto, e aí, eu sinto que eu tinha uma carga, eu sentia que eu tinha uma carga muito grande de música, porque eu guardava muita música, eu tinha vários MP3, às vezes eu tinha uns quatro, cinco MP3 suados, e que eu tinha muito cuidado pra não perder, porque era onde eu tinha conseguido guardar minhas coisas, que eu ia pra lan house geralmente pra baixar música, ou CD, fazer CD com música, tinha essa prática também de presentear as pessoas com CD, e... não sei, eu ficava muito naquela de chegar nas festas, nas pistas, e senti falta de algo mais, sabe? De, eu acho que falta uma identidade, sabe? Eu ficava sentindo a falta de uma identidade que partisse de um lugar diferente dos lugares que eu frequentava e das pessoas que eu costumava ouvir e acompanhar, colocando som nas festas que eu frequentava. E aí, chega um momento que eu digo, ah, eu tenho uma carga boa, assim, de música, eu conheço, né, muita música, eu conheço, eu tenho um acúmulo bom disso, acho que eu vou externar isso, e comecei a pedir para a galera para tocar nas festas, mandar mensagem, encontrar com as pessoas, encher o saco de muita gente, inclusive com uma possibilidade rentável mesmo. Então, eu acho que ser DJ foi o primeiro espaço, lugar, não sei, de atuação que me garantiu um mínimo de sobrevivência. Então, acho que a minha relação com a arte da mixagem, da discotecagem, vem muito desse lugar da sobrevivência, sabe? Da necessidade de pagar as contas mesmo. Então, eu acho que, inclusive, até hoje, é o que mais sustenta, me sustenta, mais garante a minha sobrevivência. Eu tenho outros trabalhos, tenho outras práticas, mas a prática de DJ, a prática de som, de seletora, é a prática que me sustenta, me deixa, me dá um teto, me dá o que comer. Então, eu sou muito grata a esse universo e sou muito grata às trocas que acontecem dentro dos espaços. Eu acho que, muitas vezes, até mais do que uma exposição que você vai num lugar e você consegue ficar observando uma obra e tentar captar ou entender o que é que aquele artista quer passar, que vem do lugar da individualidade do artista. O DJ, ele constrói uma linha do tempo de uma hora, de duas horas, e que vai dar vários sinais de quem é essa pessoa. Onde é que essa pessoa está? O que é que ela está viajando? Qual a pesquisa dela no momento? Então, eu acho que o universo da música, do DJ, da pista, é um universo que, para mim, fez aprender muito do que são as pessoas, o que é que as pessoas gostam de ouvir, o que é que toca as pessoas, o que é que faz as pessoas dançarem. É sobre memória afetiva, sobre lugar de afeto, sobre troca, sabe? Todos esses espaços. E o que você tem pesquisado agora como DJ? O que você... Eu diria que é uma pergunta horrível para uma pessoa que trabalha como DJ, mas como que você define o que você toca agora? O que te interessa musicalmente, digamos assim? Eu, nas últimas semanas, eu tenho me debruçado mais nas produções brasileiras, de entender o que é que os produtores brasileiros estão produzindo, o que é que eles têm feito, e talvez escoar essas produções. Eu acho que na pista, em geral, tem-se o hábito de trazer muitas coisas de fora. Eu, hoje, trabalho muito no universo da música eletrônica, então, fora essas produções nacionais, que grande parte delas é dentro da música eletrônica, perdão, eu continuo nas minhas pesquisas de musicalidade negra, né? Então, eu toco muito housing, eu toco muito techno também, drum and bass e alguns grooves. Eu acho que, basicamente, tem sido isso, assim, que eu tenho pesquisado. Mas, nas últimas semanas, em específico, eu tenho ouvido muitas produções brasileiras, muitos, e novos artistas, em sua grande maioria, não a galera antiga, a galera começou a produzir há dois, três anos. e em que momento que você começa a ser chamada de ou se chamar de curadora, né? Em que momento tem essa, nessas milhões de tags que a gente tem, em que momento surge esse título também? Para ser bem sincero, eu não sei se eu acredito muito nessa palavra, sabe? Como eu disse, eu tenho uma relação de afeto muito grande, então, acho que a prática de curar e reivindicar esse lugar é sobre uma prática de cura mesmo, sabe? De reunir pessoas e de entender esse lugar como um lugar de possibilidade em que a gente consegue se reunir e criar estratégias, sabe? Eu acho que meus processos curatoriais passam muito por um lugar da racialidade e do campo da dissidência sexual e de gênero, né? E eu acho que foi em 2019, é recente. Em 2019 eu comecei... Eu acho que antes disso eu já falava que eu curava as coisas que eu fazia. Justo por essa relação, né? Sobre o cuidado, não necessariamente sobre o termo técnico da coisa, sabe? E é isso, eu não sei se eu acredito nisso, mas eu acho que muitas vezes é importante a gente tomar esses lugares para si, que são pessoas racializadas, que esse lugar é negado e não existe essas possibilidades dentro do imaginário de sujeitos racializados. acho que hoje, sim, a gente tem vários exemplos de curadores pretos e tal, eu acho que quando a gente também... O universo das redes é uma bolha, né? Grande, pequena, não sei, mas é uma bolha. E eu vim ter contato muito recentemente com esses curadores negros, com as pessoas negras que se debruçam, em grande maioria também, em curar trabalhos de pessoas racializadas, porque é um espaço de negação para esses corpos, né? Ou negado, não de negação, mas negado para esses corpos. Então, eu acho que em 2019 é quando eu digo assim, ah, eu vou começar a colocar no meu porto próprio que eu também sou curadora, sabe? Porque eu acho que também é isso que eu faço. E eu acho que eu mereço me dar esse título. Claro, não. Super merece. Por isso que a gente está aqui conversando também. Agora, já que você falou de 2019 como esse marco, conta então do mote, né? Porque eu acho que mote, na verdade, é talvez esse... Você me correia se eu falar besteira, mas é esse lugar em que você começa a desenvolver esse pensamento e a prática de lidar com artistas visuais, falar com os artistas visuais, enfim. Como é que nasceu a ideia do mote? O mote, ele surge... Antes do mote, eu tenho mais outros dois programas de rádio e aí eu resolvo que eu quero continuar investigando o rádio, né? Eu começo numa rádio comunitária em Recife, chamada Rádio Algonchego, que foi o espaço que abriu a porta, assim, para mim, que eu consegui começar a fazer essas investigações. E aí o mote vem como a extensão desses dois primeiros projetos, né? E aí no mote, eu queria, talvez, conseguir fazer coisas que eu não conseguia fazer nos outros espaços, porque eu não tinha uma equipe que me dava um suporte enquanto eu só pensava sobre as conversas. Eu não queria pensar coisas técnicas, né? Sobre, tipo, ter que aumentar a música enquanto... Depois que eu terminava de falar, que era uma coisa que eu tinha que fazer de maneira mais autônoma estando na rádio comunitária. Eu não tinha ninguém para trabalhar comigo, então eu tinha que aprender na marca, ter que lidar com o trato, ter que lidar com o Audacity, ter que lidar com o stream de rádio, ter que lidar com a antena que o sinal caia direto, com a galera ligando para dizer, ó, muda essa música, essa música está horrível, sabe? Era uma relação muito doida, massa com a comunidade, mas que me exigia muito, né? E aí, quando eu venho para São Paulo, primeiro para curar a Rádio Namíbia, que já tinha essa característica online, assim, né? De explorar o universo da rádio dentro da internet. Eu digo, ah, não vou deixar essa minha vontade morrer e vou continuar. E aí, eu lanço essa proposta para a Serial Melodia, eles aceitam, e aí eu começo a desenvolver a prática de talvez entender o que é a produção de imagem mesmo de outros artistas, sabe? Porque eu acho que no lugar da interrupção, você consegue provocar uma pessoa, fazer uma crítica e se posicionar muito. E eu acho que eu uso muito a rádio para esse lugar, sabe? Para externar também minhas opiniões e para construir um pensamento de pessoas que talvez nem pensem como eu penso, tão longe, né? Estar numa realidade bem distante, às vezes. mas talvez a gente tenha algo em comum no campo da racialidade, no campo da identidade de gênero, ou da subalternidade mesmo. Então, eu acho que o mote, assim como todos os outros projetos que eu faço, tem esse lugar da autonomia de talvez bolar um espaço em que eu não conseguiria propor para um outro lugar a nível de, não sei se de mercado, não sei qual a melhor palavra para se utilizar, mas é meu espaço de livre experimentação, sabe? É um lugar que eu criei para eu mesmo experimentar e para dar também possibilidade para essas sujeitas escoarem e falarem o que talvez nesses espaços mais burocráticos as gatas não conseguissem falar, externar, sabe? Eu não sou, e é engraçado falar isso, porque a gente está fazendo essa série de entrevistas aqui e muitas pessoas acham que eu sou, então assim, eu não sou o maior ouvinte de podcasts ou mesmo de rádio online. Eu também não sou. Ah, ótimo, então estamos bem. E quando eu vi esse programa que me indicaram, eu falei assim, nossa, que bacana, porque eu não me lembrava desse registro de uma pessoa falando, discutindo arte contemporânea, digamos assim, pelo viés da voz do rádio. Eu queria te perguntar assim, esse momento pré-morte, né? Como é que surge essa sua, vou usar essa palavra cafona, você vê que não é cafona, né? É a sua paixão pelo rádio, sua relação com o rádio. Porque eu sinto também que muita gente da sua geração, né? Que eu tenho 32, tenho 25, que é uma geração depois da minha, digamos, não tem essa relação tão forte com o rádio mais. Então eu queria que você comentasse assim, de onde que veio, entende? A ideia de por que não o vídeo, por que o formato do podcast, entendeu? Então, eu acho que é isso, eu vim de um bairro de subúrbio, né? E aí, parte das festas que aconteciam no meu bairro eram promovidas pelas rádios. Era a Rádio São Miguel FM e a Rádio Guabiraba FM. E geralmente eram festas que tinha muito brega, e aí tinha os momentos de... E outros comunicadores que participavam dentro da rádio, né? Que falavam... Tinha um programa de reggae, tinha um programa de rock, e aí eu sempre tratava muito com essas pessoas, né? E aí, eu acho que vem muito desse lugar de, talvez, a priori, né? Ir para essas festas da rádio e de ouvir muito em casa. Minha mãe ouvia muito rádio, depois ela vira evangélica, e aí ela continua escutando rádio, mais rádio evangélica. Então, é uma coisa que fez parte, uma parte, assim, grande na minha vida, a nível de memória, assim, de... de passatempo. Era meio que um passatempo da minha mãe e um passatempo para mim também, porque quando eu ia fazer, minha mãe trabalhava fora e era eu a responsável pelos serviços domésticos. Então, eu colocava na rádio e ficava ouvindo. E aí, eu sempre tive muita vontade de ser a pessoa que ia estar lá entrevistando, ia apresentar, ser radialista, né? Me jogar nesse lugar da figura radialística e tal. Não tenho formação, não me joguei, não fui atrás disso. Aposto muito só nessa... da minha vontade de falar, porque eu amo falar, também amo ouvir. E aí, eu acho que a rádio vem nesse lugar da escuta também. Comecei a entender que a rádio era mais do que a fala, um lugar da escuta. Então, vem muito desse lugar de que, pá, eu quero começar a chamar as pessoas para registrar as minhas conversas com essas pessoas, porque eu tenho conversas grandiosas e que não estão sendo documentadas e que outras pessoas podem não ouvir e ser tão grandiosas como são para mim. Porque, eu acho que essas conversas se davam mais no nível da troca pessoal. e aí, eu disse, se para mim é tão engrandecedor, acho que para outras pessoas também podem ser, porque tocam num lugar muito específico da minha vida, que é a coisa da vivência e tal. Então, eu disse, eu vou começar a documentar isso, já que eu gosto da experiência de ouvir, né? E também gosto da experiência de falar. Então, eu acho que eu vou unir isso e vou jogar na rádio, porque eu acho que é o lugar perfeito para isso e é um lugar que não tem esse apelo da imagem, assim, né? Que geralmente pode ser que prenda você a uma coisa ou muitas vezes intimide também, né? Então, eu acho que dá uma liberdade de que você se fale e, não sei, pode ser um problema também, né? Falar sem limites e começar a falar coisas absurdas, mas... Não, mas é bonito porque cria esse espaço para imaginação, né? Você não tem aquelas caras ali, você não tem aqueles corpos ali, então sua cabeça também vai para um outro lugar. Agora, quanto ao mote, eu queria te perguntar um pouco sobre a estrutura dele, né? Porque, claro, eu não ouvi todos, porque são bastante, são vários também, são 15 que estão no canal, né? Do Serial Melodia, se não me engano. Mas tem uma coisa que eu acho muito legal no que você faz, que geralmente você apresenta, você manda bala no sound, como você fala, aí de repente tem uma entrevista e depois tem música, às vezes volta a mesma pessoa, às vezes troca a pessoa, às vezes aquela pessoa está junto de outra, enfim. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa estrutura, assim, que, entende, a entrevista, não é que você separa parte da música e a parte da entrevista, né? A coisa meio que vem e volta e ganha uma coisa mais informal. E aí também queria te perguntar, Paulette, sobre a sua seleção de entrevistadas e entrevistados. Eu fiz aqui uma lista básica de uma curadoria da sua curadoria e tentei apontar aqui mais artistas visuais, Micaela Cirino, Is de Conceito, Musa Michele Mattiuzzi, Jota Mombassa, Daniel Lee, Laura Frais, Júpido Bairro, Ventura Profana, Pode Ser Desligado, Verônica Valentino, André Antônio, Iagor Pérez, vai ser muita gente. Pessoas que, claro, pelo caráter, como se falou agora, dos corpos racializados, da dissidência, tem um diálogo entre si, mas mesmo assim são posturas muito diferentes perante isso. Eu queria que você falasse como é que é o processo de escolha, como é que você faz esses matches também de pessoas, porque, claro, entrevistar a Josia e a Michele é entrevistar duas irmãs, de certa maneira. Agora, alguns encontros você propõe ali, imagina, são pessoas que não se conhecem também. Então, como é que funciona isso pra você? Ai, é bem doido, assim, porque parte dos encontros eu não crio parte das entrevistas que aconteciam no mote, eu não criava um roteiro pra seguir, eu sabia o que é que ia ser o mote da conversa, o que é que ia nos dar o pontapé inicial pra seguir uma conversa, mas eu acho que esse esquema do podcast, eu acho que o mote, eu coloco ele também como sendo um podcast por conta da conversa, mas não necessariamente é um podcast, acho que ele está mais ligado a essa ideia mesmo do rádio, das pausas, o que seria um comercial, na verdade, é a música e eu acho que vem meio que como um tempo pra o ouvinte processar o que é que a gente conversou, entender o que é que está sendo falado, rolar uma pausa, beber água, pôr um cigarro, sabe? Muitos desses espaços também vêm desses DJs que tocam dentro dos espaços entre esses espaços da entrevista vão muito na energia da pista, não são necessariamente com um som mais light do que se ouviria junto de uma conversa, o que quebra bastante também, o que pode ser uma coisa positiva e o que pode ser uma coisa negativa, mas assim, eu não faço muito essas avaliações, eu acho que fica mais a critério das que vocês estão ouvindo, e eu acho que não sei, eu acho que esse, esse, o mote é meio que a ideia de ficar, haver essas quebras mesmo, sabe? Do tempo, assim, existe uma conversa extremamente densa, depois dessa conversa vem um som para quebrar, sabe? Dar uma, ter esse momento de, meio que de reflexão, assim. E sobre esse processo de curadoria, né, de, de troca, é isso, muitas vezes eu não penso nas convidadas, assim, de tipo, ai, será que o trabalho delas conversam ou não? Eu só penso que talvez os acúmulos delas são, é o suficiente para que a troca seja boa, sabe? E que não necessariamente é o trabalho dela que vai guiar a nossa conversa, porque eu acho que tem atravessamentos do cotidiano que gritam muitas vezes muito mais do que o que essas pessoas têm produzido no momento, por exemplo, e que muitas vezes, por exemplo, tem uma entrevista que eu faço que tem quatro pessoas, né, reunidas. Tem a que está, tem Iji, tem a, a Coenda, que é uma gata de, de Recife, de Sfalque e tem uma DJ. Essa foi uma das maiores conversas que eu tive no programa e eram pessoas que tinham pensamentos políticos bem diferentes e que tinham áreas de atuação também extremamente diferentes, sendo que as violências cotidianas eram o que fazia com que aquelas pessoas se sentissem semelhantes. Então, no meio da conversa começou-se a perceber que a gente precisava conversar sobre isso, dentro da conversa, sabe? Falar sobre essas violências ou falar sobre a problemática da ideia de representatividade, que é um assunto que é bem recorrente dentro do programa, porque essas pessoas do meio da conversa encontraram algo em comum. Então, acho que, não sei se existe esse, se existe bem uma, algo que guia, sabe? Não, entendi, entendi. É mais sobre gerar esse encontro que a conversa também tem uma coisa que flui livre também, dentro das individualidades aquelas pessoas ali. Agora, o que eu fiquei pensando também, depois de ver alguns programas e de ver também que Motti virou Mottes, essa exposição na Galeria Prégo lá em Porto Alegre, e claro que eu tenho que te perguntar sobre isso, como é que foi esse desafio também de fazer, de transformar a experiência do rádio, dessa virtualidade também, muitas vezes, numa experiência física dentro de uma exposição, dentro de uma arquitetura, com trabalho de arte. Como é que se foi parar lá em Porto Alegre também, porque eu achei o máximo. tem uma coisa que a gente não falou muito da infecciosas, que parece que te interessa, porque a infecciosas nasce com esse coletivo, tem a festa em Recife, mas rola no Rio, rola em Brasília, rola em São Paulo. Então, eu queria que você falasse como é que foi transformar em carne, entre largas aspas, nesse termo, motes, nos objetos, lá nesse espaço em Porto Alegre, que parece um espaço bem legal. E como é também que é para você que parece que te interessa estar nesse momento do isolamento social, enfim, o freio de mão foi puxado, mas como é que para você essa ideia de viagem também, porque eu acho que é muito bacana as coisas que você faz, mesmo sendo muito recentes, mas que você nunca fica muito presa a uma geografia. Você tem pessoas de diferentes pontos do Brasil, a ideia também é fazer a gira girar, de certa maneira. Essa exposição foi uma loucura, porque vem de novo nesse esquema de talvez conseguir uma grana. Então, lá em Porto Alegre tinha um coletivo que queria muito me levar para lá para tocar lá. E eu queria muito também ir a Porto Alegre, porque lá tinham pessoas que eu queria muito encontrar há algum tempo. E aí, esse contato se dá a partir da Galeria Prego. Chico é uma pessoa que era a pessoa responsável pelo espaço, o Francisco Sol. Ele tinha uma relação com as pessoas que organizavam comigo o mote, que era da Serial Melodia, e que são da Clava, que é um... meio que no estúdio, e que o Chico trabalhava nesse estúdio e dentro desse estúdio lá em Porto Alegre ele abriu essa galeria, uma mini galeriazinha, porque ele também é curador. Ele se coloca nesse lugar de curadoria e tal, de alguns núcleos de curadoria no Rio Grande do Sul. E aí, ele ouviu o mote e achava que o mote reunia essas pessoas, que para ele eram interessantes, eram discussões interessantes, tudo. E ele fez esse convite. eu, como tinha essa vontade de enrolar essas ansiedades também, e eu consegui trabalhar lá em Porto Alegre e eu disse aí, vamos reunir, né? E aí, quando eu parei para pensar como materializar as coisas fora dessa fronteira do rádio, como ter coisas vivas, que não fossem mais o lugar da fala, da oralidade, eu pensei meio que materializar os trabalhos que eram trazidos dentro dessas conversas, né? E que os ouvintes nunca conseguiriam, por mais que se criasse um imaginário, uma coisa é o que eu ouço e eu crio na minha cabeça, outra coisa é quando eu vejo a obra em si do artista. Então, a ideia foi meio que conseguir furar essa barreira e externar materializadamente, fisicamente, esses trabalhos que foram conversados dentro desse processo dentro desse primeiro bloco, né? Do mote, que aconteceu de fevereiro a mais ou menos julho. E aí, foi fazer meio que uma temporada de um episódio de dar um tempo, assim. E aí, foi meio que lá a gente também grava um mote, né? Uma exposição que abre com um mote, uma conversa com a Valéria Baccellos, com uma de lá, com Bela, que é uma gata que é performer, de festa, que também tem esse movimento doido hoje, né? Que tem uma galera que atua com as artes do corpo, mas só dentro desses espaços festivos. E aí, foi mais ou menos isso, assim, né? A ideia foi, era meio que materializar essas conversas. A gente conseguir pegar o trabalho dessas pessoas e conseguir mostrar eles fisicamente, né? o que é que essas pessoas têm produzido de fato, tal, a nível de vídeo, a nível de estrutura mesmo, a nível de materializar, Fisicamente, ter fisicamente. Pegando isso que você falou, o que você acha que foi mais desafiador, Essa experiência de fazer a exposição, a exposição, né? Assim, num espaço físico, assim. Ah, foi pensar a escografia do lugar, sabe? Como eu ia conseguir montar tudo, porque eram muitos artistas, num lugar muito pequeno, muitos assim, né? Muitos pra mim. E, sei lá, Fiat Santana, né? 150 pessoas na Bienal, lá na Bahia, sabe? Então, tipo assim, só de pensar isso eu já fico, sabe, apavorada. Era a minha primeira exposição, eu nunca tinha trabalhado com isso, numa experiência alguma, e eu fiquei naquela, tipo, como eu vou pensar a exposição desses trabalhos sem esses artistas estarem aqui, sem eles poderem vir, sem eu poder falar com alguns deles, né? A nível de distância, a nível de diálogo que estão fazendo os corres, porque meu tempo era muito doido, então eu tinha que montar a exposição num horário muito cedo, porque também era um lugar meio comercial, então eu não podia trabalhar, atrapalhar a rotina de trabalho das pessoas que estavam lá. Então, eu acho que pensar a escografia de exposição, o ambiente, como montar mesmo a exposição, pra mim foi o mais desafiador, sabe? E aí, nesse momento, chegamos no momento que estamos aqui do isolamento social, entre largas aspas, pra quem pode também, da pandemia, disso tudo, e aí nasce esse outro projeto, quer dizer, tem dois projetos seus rolando agora, mas vou falar primeiro desse que eu acho que é o nome ótimo, que é o Outros Fins que não há morte, que eu acho que é muito bacana, na verdade, eu conheci esse trabalho pelo Outros Fins que não há morte, que não há morte, exatamente, que não há morte, e ouvir os episódios do Mote, que você fala de alguns trabalhos que estão nesse projeto. Então, eu queria que você contasse um pouco, porque tem uma coisa que é bacana que também funciona como uma espécie de exposição, mas eu acho que é legal porque você, de nenhuma forma, sei lá, fez uma planta 3D, inventou um espaço e botou as coisas dentro, não é isso? É mais uma plataforma, aí você tem imagens de arte, você tem textos de pessoas, é uma coisa que ela é bem rica em questões, em pontos de vista. Queria que você contasse um pouco sobre essa experiência e queria, claro, que você falasse um pouco sobre esse título. Eu acho que ele é muito bom, é muito forte também, Outros Fins que não há morte. Quais são os possíveis Outros Fins para você que não são a morte? Eu não confesso que até hoje tenho pensado que Outros Fins poderiam ser possíveis que não há morte. Eu acho que o projeto surge bem no início da pandemia e aí surge muito do medo da possibilidade de não mais vida. Quando surge essa história da pandemia, fica muito claro quem vão ser os primeiros casos, as primeiras mortes que acontecem dentro desse processo da pandemia são de corpos pretos. Foi um porteiro e foi uma empregada doméstica. Mil pessoas que morreram. Esse nome é um nome que é criado para um cineclube que acontece dentro da Infecciosa, na verdade, que aconteceu no Rio, na Void, Madureira, embaixo do Rio da Madureira. E depois acontece também na Void aqui em São Paulo, a gente não roda filmes tão diferentes de um espaço para o outro. O outro filme que não há morte vem desse lugar de um lugar pessoal da ansiedade, de pensar como é que eu ia sobreviver dentro daquele caos, porque eu fiquei com muito medo, eu ralei muito para conseguir o mínimo e eu senti que o mínimo estava se desfazendo nas minhas mãos. Era uma coisa que eu não tinha controle e aí eu comecei a pensar como eu podia criar estratégias pessoais para que me dessem força para continuar a vida e ativa producente, sabe? E eu começo a perceber que minha vida inteira foi sobre isso. Foi sobre não necessariamente ter uma grana, ter um dinheiro, uma quete, vamos lá, que era certo, né? Então, o meu lugar sempre vem da incerteza. e aí eu começo a conversar com algumas amigas que eram artistas e pessoas que já tinham participado de outros mortes, que eu tinha uma relação bem próxima e que também tinham essa ansiedade e que sentiam esse medo da morte, esse muito próximo. Voltando, esse projeto surge em específico com a morte da Mateusa. Surge para mim de um incômodo em que eu não queria mais ver pessoas próximas a mim sendo assassinadas ou morrendo por ali fatores, né? Seja pelo Estado, seja pela milícia, seja, de certa forma, é o Estado também, seja pelo suicídio, que também é pelo Estado, no fim das contas, né? E aí, eu comecei a entender que talvez seria interessante bolar com essas pessoas e entender o que essas pessoas estavam fazendo sobre processos de cura dentro do processo da pandemia, dentro desse momento de pandemia. esse momento pandêmico que elas estavam vivendo. E aí, eu disse, eu não vou conseguir gravar porque eu não vou ter recursos técnicos no momento e eu não consegui bolar como fazer as gravações de maneira remota e que não perdesse a qualidade. Então, eu disse, vamos criar uma plataforma em que a gente consiga escoar a produção de pessoas que falam sobre cura e que têm pensado sobre esses processos de cura ou sobre processos de crueldade, sobre processos de redistribuição de violência, sobre rebater violência. eu meio que trago de volta esse tema, esse nome, Outros Fins que Não Há Morte, porque a gente queria bolar Outros Fins que Não Há Morte junto com essas pessoas. E aí, eu não sei, eu pessoalmente, eu não sei se eu consegui entender que Outro Fim seria possível que Não Há Morte. Talvez seja estar viva. mas como é esse estar viva? Como é pensar esse estar viva? Porque estar viva dentro da realidade que a gente tem de subalternização desses corpos, sete incidentes, pretos, e hoje a gente vive um momento muito delicado que, pelo menos eu tenho sentido, que é a institucionalização da transfobia. O Estado tem se debruçado em tentar institucionalizar a transfobia, virar um projeto, já é um projeto de governo no momento atual que a gente está vivendo. Eu sinto que isso está ficando cada vez mais forte, mais pesado. Então, eu comecei a meio que querer reunir essas pessoas, esses trabalhos que falam sobre vida, que falam sobre morte, que falam sobre mergulho no passado, que falam sobre apego na espiritualidade como estratégia de cura ou como estratégia de estar viva ou talvez sobre acessar os mortos, que o trabalho de Ariana fala um pouco, que é uma das pessoas que participam dos Outros Fins. Então, eu acho que o Outros Fins, assim como todos os outros projetos que eu fiz, tem essa coisa da cura, de criar uma estratégia de cura, de cuidado, em que a gente consiga reunidas naquele espaço criar uma estratégia de se manter viva de uma maneira menos carneirosa, como eu gosto de chamar. e esse outro projeto que é muito bacana também, mas que eu acho que aponta um pouco para uma outra direção, que é Manas e Monas, que agora saiu no YouTube, os dois primeiros programas gravados aí na galeria do Cine Olido, o terceiro já foi gravado de uma outra maneira, e no primeiro você entrevista Rosa Luz, no segundo você entrevista Potiguara Bardo, e no terceiro você entrevista Jupe do Bairro, e tem uma coisa que eu achei muito bacana, que mais uma vez tem uma equipe maior, se eu entendi também, no Manas e Monas, mas tem uma estrutura, tem o momento, a pílula de leitura, até anotei aqui, pílula de leitura, tem o momento depois de exaltação de um clipe, aí depois tem a entrevista e a parte, quer dizer, a pílula, a entrevista, a parte do clipe, depois a parte ao vivo, daquela pessoa cantando, queria te perguntar assim, como é que você se sente agora estando nesse lugar da apresentadora do talk show, de certa maneira, você sempre teve, acho muito bonito você contou agora de ouvir rádio em casa, se pensar radialista, mas agora quando o seu corpo aparece ali e tem as poltronas e tal, a coisa toma uma outra forma, né? É, eu acho que em algum momento eu comecei a querer tomar para mim esse lugar da ideia de TV, assim, né? De recriar talvez a ideia de TV, porque eu acho que a TV começou a entender que ela precisava se modificar, então acho que ela está num, eu sinto, toda vez que eu ligo a televisão, eu sinto que tem coisa nova e que eles estão tentando a todo tempo criar uma nova, uma nova roupagem, uma nova estrutura, uma nova forma de fazer TV e que comece a, talvez querer ter uma briga mais próxima da internet, embora eu acho que não sei se eles vão conseguir, sabe? E aí foi meio do nada, assim, esse lugar do Manas e Monas, foi um convite, não necessariamente é um projeto meu, eu tenho muito dedo nele, eu influencio bastante, mas a curadoria, por exemplo, dos artistas não é minha no Manas e Monas e não sei, para mim tem essa coisa de meio imagético, do imaginário, assim, Erezu, das crianças, assim, de se ver como apresentadora de uma coisa, mas não necessariamente foi pensado, sabe? Eu recebi o convite, aceitei, porque eu gosto de fazer isso, eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto de provocar, eu percebi que a curadoria estava muito ligada a artistas que já tinham produções que eu achava legal e também estava num eixo que não necessariamente era dentro desse lugar mais misto ruim, mais comercial e que eu também poderia, como eu disse, eu acho que eu tenho uma coisa que eu me posiciono muito quando eu falo, eu não sei se é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim, mas que eu conseguiria trazer esses diálogos com menos firula, com menos frescura mesmo, sabe? tem sido incrível, eu tenho me divertido bastante e eu acho que é uma das coisas que eu tenho feito que eu mais tenho me divertido, que é menos, que me exige menos, sabe? Acho que eu consigo ficar mais livre para conversar porque eu acho que tem outras coisas que eu não tenho que pensar, só tenho que pensar na entrevista, sabe? Isso aí, isso aí, não, e enfim, eu ia até te perguntar isso, acho que nem faz tanto sentido mais, a entrevista para você ocupa um lugar muito importante, você tem um prazer tremendo em entrevistar as pessoas. Agora, queria só, caminhando aqui já para o fim, nesse vídeo que você fez recentemente para o Roa, o Roa Tour, lá da SP Arte, você usa uma frase muito boa para falar da arte contemporânea, você uma hora fala assim, ah não, para mim, a arte contemporânea é um lugar de possibilidades infinitas. Eu queria que você comentasse um pouco, assim, o que você quer dizer com possibilidades infinitas e aí dentro disso eu queria jogar uma outra coisa que me parece que é muito importante em tudo que você tem feito e você algumas vezes quando escreve solta esse verbo, é a ideia de ficcionalizar, né, assim, de criar ficções, até mesmo o IA, a possibilidade de um afrofuturismo, né, assim, essa coisa de criar uma narrativa, então, o que que são as possibilidades infinitas e como que a ficção pode contribuir com isso, né? Eu acho que as possibilidades infinitas vêm junto com essa ideia de ficcionar, né, de tipo, ai, eu vou criar, eu vou estruturar um espaço não existente, sabe? E aí, eu não sei se, não estou inventando a roda, não sei se foi a primeira pessoa que está trazendo o áudio para esses espaços, não sei o que, não é sobre isso, mas é entender que é reivindicar mesmo esse espaço, né, tipo, como a produção, como a oralidade, como a voz mesmo, como esse lugar da produção artística, né, e da produção de imaginários, né, eu acho que a voz, ela nos dá essa possibilidade de criar imagens sem ter a referência necessariamente da imagem, né, você só tem a referência da voz, e porque eu acho que o rádio, ele quebra também com muitas das expectativas que são criadas acerca de uma produção artística, né, o que você tem que ter, o que você tem que fazer para poder se considerar tal, sabe? Então, eu acho que é um lugar, para mim, pelo menos, muito da incerteza, sabe? E a ideia de ficcionar junto da produção de rádio vem nessa de criar mesmo, talvez, não sei se utopias, não sei, criar espaços mesmo, sabe? Então, meio que pensar espaços talvez ainda não pensados, mas é isso, também não é sobre inventar roda, não é sobre, sei lá, descobrir o fogo ou algo desse tipo, é só sobre uma troca mesmo e reivindicar esse lugar como uma produção artística mesmo, sabe? Eu sinto que eu também estou entendendo o que é que eu estou produzindo, sabe? É tudo muito verde, talvez, talvez eu não tenha nem consiga materializar em palavras o que é que eu quero fazer, o que é que eu estou produzindo, o que é que eu estou expressando, porque, como eu disse desde o início, é uma investigação. Então, eu acho que eu estou investigando o que é isso, eu estou investigando, inclusive, o que é essa ideia de criar esse espaço, de ter esse espaço e que não é uma coisa física, sabe? Agora, só para te fazer uma pergunta antes da gente ir para as imagens maravilhosas que você escolheu, que algumas vezes na entrevista também você usou muito esse termo, você falou assim, não, a gente fez isso e a gente tinha uma ansiedade de fazer, a gente tinha que fazer. Eu queria te fazer essa pergunta que é muito pessoal, que assim, se você se considera uma pessoa ansiosa, é uma primeira pergunta. Eu sou. E queria perguntar, e queria fazer um comentário também que é de todo mundo que eu entrevistei e você é a 36ª pessoa que eu entrevisto aqui, você é a pessoa mais jovem que eu entrevistei até o momento. E queria que você comentasse assim um pouco também, Paulette, o que você vê como potência e fragilidade, digamos assim, em ser alguém que está fazendo curadoria e que é tão jovem, como você acabou de falar agora, tudo é muito verde ainda. E por um lado, isso é o máximo, mas eu estive nesse lugar também e tem horas também que é horrível. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa ansiedade e sobre esse lugar da extrema juventude, digamos assim. Eu sou uma pessoa bem ansiosa, sou ansiosérrima, eu parto muito da ideia de que eu não sei se é bom, eu também não sei se é ruim, eu sei que eu quero fazer e eu sei que eu vou fazer. Eu preciso de uma coisa ruim para poder ter uma boa, para criar o imaginário talvez de uma coisa boa, sabe? Então, eu preciso ter esse ponto de referência, eu preciso criar a minha referência do que eu quero mudar, sabe? Então, eu acho que vem muito disso e sobre as coisas boas e as coisas ruins, é isso, as coisas ruins é a não experiência, então, tudo é uma descoberta, tudo você está descobrindo, tudo você tem que ter um pouco mais de paciência, você tem que ter talvez um pouco mais de cautela, de aprofundamento, você tem que se debruçar um pouco mais em pesquisa, em tudo, do campo físico e intelectual mesmo e eu acho que as coisas boas é a experimentação, sabe? E eu acho que, não sei, uma coisa que no momento assim, ou pelo menos num momento, mas dentro dessas que eu tenho produzido, por mais que eu me sinta ansiosa, por mais que eu em muitos momentos tire a minha própria credibilidade, sabe? Eu sinto que eu não tenho muito medo de errar, sabe? E eu acho que, como eu tinha dito, eu preciso de um ponto de referência, de criar esse ponto de referência para mim mesma, sabe? Do que pode ser um erro e pode ser um acerto. E eu evito julgar como um erro ou como um acerto. Eu julgo como um produto de um processo que geralmente não está finalizado. Eu me apego muito aos processos. Eu acho que os processos são muito mais importantes que o produto. E é uma coisa que eu tenho pensado, falado, externado muito, sabe? de como o processo é importante em tudo e que, para mim, é a coisa mais importante e eu acho que eu vivo num gigantesco processo, sabe? Eu externo alguns produtos porque talvez eu seja cobrada por isso e porque é me exigida uma produtividade para que eu consiga me manter a nível material, né? Ter uma grana para sobreviver. Mas não necessariamente é isso que eu quero externar, sabe? Eu externo porque existe uma demanda que eu externo. As pessoas cobram que eu seja produtiva. Sabe? Ótimo, ótimo, muito bom. Vou mostrar as imagens que você trouxe aqui. Vamos ver se vai tudo congelar ou não. Acho que não. Pronto. Abriu aí? Abriu. Abriu. Muito bem. Paulete, você trouxe essas duas imagens maravilhosas. Eu queria que você falasse um pouco o que você escolheu pelas duas. Você me mandou as imagens e eu fiquei bem emocionado. O que é que eu vou escolher? O que é que eu vou trazer? E aí, essa imagem é do filme Jack Brown, direção do Tarantino. Eu escolhi essa imagem porque, primeiro, essa imagem, eu acho que eu tenho um apego bem emocional a nível de... É meu filme preferido. da vida, assim, desses que eu assisti. Eu amo muito essa personagem porque eu acho que ela materializa muito do que eu faço a nível de negociação e a nível de... Não sei, eu acho que ela... O filme se dá de uma gata que ela é aeromoça e que ela faz tráfico de dinheiro. Ela leva dólares para o México e tal. Eles vão com uma mulher bem pequena. Chega um determinado momento que ela é presa e aí ela tem que... A galera paga a fiança dela, mas ela percebe que ela vai ser assassinada. Então, ela toma a arma do cara que vai assassinar ela e negocia com o cara que vai negociar ela, quer dizer, que vai matar ela para dar mais uma grana para ela. Na verdade, tem que dizer que vai entregar o cara, mas que, na verdade, ela cria um plano em cima desse outro plano que é ficar rica em cima do golpe. Então, ela meio que passa a perna no Estado, passa a perna no traficante e passa a perna de um outro cara que quer assassinar ela para meio que... Não sei se se dá bem, mas para sobreviver. Nesse momento da... é um plano em sequência também, esse plano, ele não tem importes. E... Ela... Ai... É um filme que é de um gênero, acho que... Se não me engano, é um dos gêneros que o filme traz. É o Black Explotation, acho que é assim que se pronuncia, que tem muito essa ideia de exploração do imaginário das pretas como sendo figuras mega... É... Arretadas mesmo na área de crime e tal. A trilha sonora é de um outro filme, a trilha que toca enquanto ela passeia por essa esteira. É de um outro filme também desse mesmo gênero e que fala muito também sobre ter que estar envolvida no crime, ter que negociar, ter que fazer, talvez, coisas a nível da legalidade erradas para poder sobreviver, sabe? Então, não sei, eu trouxe essas imagens porque eu tenho um apego grande com a Pan, né? Que é essa atriz. Ela... Atuou, ela ficou muito famosa por esse gênero no cinema. E pelo que o filme traz como a construção de uma imagem, assim, de uma mulher que... é... burla todo mundo, né? Cria um meio de, no fim das contas, se sair bem, sabe? E essa negociação dela se dá só com homens, né? Em grande maioria, assim. Então, pra mim, é por isso, assim. Eu tenho esse apego com essa imagem, com esse filme, por conta desse lugar, assim. E tem uma doideira que é esse lugar da... da exploração do imaginário das pretas, né? Esse gênero, né? E que também é esse lugar da subalternidade e que é uma coisa que, dentro das produções que eu faço, eu tento, meio que, talvez, reverter, sabe? Esse lugar. E naquilo que nós devemos falar de dor, que a gente comece a falar de cura, talvez, de bem-estar. Tem sim. Tem que se falar de cura, de prazer também, né? De festa, eu acho que isso é muito bacana. Eu só ia fazer um comentário que vai engatar numa pergunta que eu achei muito curioso, porque você, claro, o tempo inteiro da sua fala e do que você desenvolveu até agora, tem essa relação, sim, com os corpos sexo-dissidentes, como você fala, com os corpos racializados. E aí, quando você escolhe mais, você escolhe um filme que gira em torno de uma personagem que é negra, que é mulher, mas que foi dirigido pelo Quentin Tarantino, né? Que é um homem branco, heterossexual, isso tudo. Então, eu queria só te perguntar, por curiosidade, Paulette, se você também se interessa, digamos assim, por produção de arte de pessoas que estão nesses outros lugares de fala, entende, assim, heterossexuais, brancos, cis, como Tarantino, porque realmente, quando você mandou as imagens, eu achei o máximo justamente por essa, esse ecletismo, digamos assim, do seu olhar. Eu queria te perguntar isso, assim, se você também trabalharia com um homem branco, heterossexual, cis, entendeu? Sim, trabalharia, com certeza, acho que não é sobre isso, mas eu acho que hoje eu tenho focado em, eu acredito que o olhar de corpos racializados e sexos dissidentes é sempre um, dois ou três passos a mais de outros corpos, sabe? A nível de futuro e a nível de perspectiva da realidade mesmo, sabe? Eu acho que estar no lugar de margem faz com que essas pessoas se debrucem e comecem a criar imaginário sobre o futuro e sobre esse lugar do ficcionar mesmo, sabe? Do criar ficções sobre o que é negado ou sobre o que não é possível de ser colocado dentro do imaginário desse sujeito. Então, a minha ideia de trabalhar e de só, ultimamente, eu acho que eu trabalhei com pouquíssimas pessoas brancas, dentro dos meus trabalhos, assim, de externar mesmo. E mesmo que brancas, elas são sexo dissidente, sabe? Eu acho que essas pessoas, elas têm um olhar de futuro que, sabe, quando a gente fala, por exemplo, eu acho que um termo que foi muito utilizado no início dessa pandemia é apocalipse, né? Ah, apocalipse, ah, eu apocalipse, o apocalipse. Eu não sei, eu tive todos os efeitos que foram criados e quando eu fui parando com o tempo, eu senti que eu já vivia muitos deles, sabe? questão de isolamento, questão de... a dificuldade do acesso em alguns lugares, sabe? Do sujeito mascarado, sabe? Que muitas vezes passa despercebido, ao mesmo tempo que é muito visado, né? É um corpo muito... muito taxadão, mas ao mesmo tempo passa no lugar da invisibilidade a nível de políticas públicas, por exemplo, sabe? o lugar da burocratização desse corpo em outros espaços, inclusive no lugar das artes. Sabe? Então, eu trouxe, eu acho que tem essa contradição, né? De talvez burlar tudo e... Eu não sei, eu acho que o Tarantino nesse filme, ele... Esse filme é uma reunião de referências, né? Então, tipo assim, eu acho que ele monta um enredo sobre o bafo, mas muita coisa já estava dada, sabe? Inclusive por atores e produtores negros. Ele reutiliza o nome de uma outra personagem que a Pan, inclusive, já tinha feito, ele reutiliza a trilha sonora de filmes que foram produzidos por pessoas negras, sabe? Então, tipo, talvez seja o inverso, né? De, tipo, fazer uma computação ao contrário, sabe? Sim, 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 sim. Sim, e um cinema de colagem também, de prestar homenagem, de tentar aprender com os lugares de fala que não são os lugares dele também, né? Que é muito fulcral na produção dele. Não, eu achei o máximo mesmo, assim, eu fiquei realmente muito feliz e surpreso com a escolha que você fez. E daí, Paulette, vamos aqui para a nossa pergunta surpresa, que é a seguinte, cada sete pessoas que eu entrevisto, eu mudo a pergunta. Então, você vai ser a primeira pessoa a responder essa pergunta, vai debutar essa pergunta e acho que vai ser curioso fazer para você porque você mesmo acabou de falar algumas vezes dessas suas experiências mais recentes com a curadoria, né? Mas a pergunta é, queria que você me dissesse um curador ou curadora que você admire e por quê? E aí, mais uma vez, né? Curadoria é nesse sentido amplérrimo do termo, tão amplo que leva a gente a duvidar, como você falou muito bem, até o próprio uso da palavra, né? Então, uma pessoa que você admire muito e por quê? Eu vou escolher uma pessoa tão jovem quanto eu. Acho que produzia talvez muito mais coisas do que eu porque ela ocupa um aparelho do Estado, de cultura, do município, na verdade, em Recife. É a Ariana Luala. É uma gata que eu admiro muito ela porque eu acho que ela também traz esses recortes de raça, de gênero dentro das produções dela como sendo um marcador importante e relevante dentro do processo de curadoria dela. porque ela cruza esse processo, esse trabalho dela com a educação, né? E eu acho que também tem um... Eu tenho sentido muito um apego dela com a ideia de trazer coisas de elementos da espiritualidade, né? Meio que da produção de cultura ou de imagem que vem de religião de matriz africana e porque ela também tem umas coisas conficcionar, sabe? Com essa ideia de criar imaginários, de criar roteiros para imagens, por exemplo. Sabe? De pegar uma imagem e criar uma história para aquela imagem. Sabe? De acessar um passado que talvez não exista. Sabe? E criar um passado, criar um futuro, recriar o presente. Eu acho que é uma pessoa que dentro dessas produções tem quebrado a linha do tempo. Sabe? Presente, passado e futuro e que trazem esses recortes que para mim são relevantes hoje dentro da minha produção e da produção de pessoas que eu tenho consumido. Eu não sou a pessoa que entende horrores de artes. Estou fazendo agora meu primeiro curso de história da arte. Para mim, é um universo de descoberta e eu tenho me divertido e tenho achado muito incrível como eu tenho conseguido criar minhas referências no presente, sabe? Estar viva e vivendo um presente com pessoas que também confabulam sobre esse futuro e estão criando uma narrativa acerca de ocupação desses espaços mesmo, sabe? De arte e de... Que, de certa forma, cria enredos, cria... cria roteiros, cria... cria novos modelos a nível de comunicação, a nível de troca, sabe? Então, eu acho que a Ariana Luala é muito essa pessoa, eu admiro muito ela, é uma pessoa que eu conheci quando eu era adolescente, eu reencontrei com ela, ela estava na universidade e eu fiquei muito feliz, assim, quando eu sentei para conversar com ela e vi que a gente tinha muita coisa parecida, é... a nível das ansiedades, sabe? Da vida, assim, e... E aí é isso, eu admiro muito ela, acho ela uma opção incrível e tenho muito carinho. Tem outras pessoas que eu tenho bastante admiração, mas eu cito a Ariana por conta da potencialidade que eu vejo no trabalho dela, por compartilhar muita coisa dentro do lugar de realidade, assim, né? É... três meses atrás, tem sido uma descoberta ótima. Você falou uma coisa muito interessante agora, eu falo, ah, não, eu não... Mas até eu estou conhecendo o meu trabalho, é normal. Exatamente. Eu estou conhecendo o meu trabalho também, sabe? Eu acho que é sobre isso. Não sei, eu acho que, como eu disse, né, eu me apego muito a não ter medo de errar, sabe? E a não ter medo de externais incertezas, sabe? Porque eu acho que é um ponto inicial, sabe? É bom você ter esse ponto inicial. E eu uso isso como um ponto inicial, sabe? Inclusive, isso dá certo. E é ótimo também esse gesto de colocar a cara no sol, né? Assim, de experimentar e de fazer. E é só comentar exatamente isso. Você falou agora, ah, agora eu estou fazendo o meu primeiro curso de história da arte e tal, mas eu acho que muitas vezes a formação, vai parecer muito cafona que eu vou falar, mas você vai entender. Muitas vezes a formação pelas artes não se dá por esse caráter bibliófilo, acadêmico, e sim pelo olhar mesmo, né? E é muito claro, assim, na sua fala, na coisa que você fez, que o seu olhar é muito construído, né? E ele está, como você falou, e é um construído não no participio, pronto, mas é uma coisa em processo de construção. Então, eu queria só dizer, assim, foi muito bom conversar, foi muito bom aprender e eu só desejo tudo de melhor, assim, como DJ, como curadora, nos projetos virtuais, nos projetos presenciais. Eu espero que você faça outras exposições físicas também, que, claro, toda exposição é uma experiência, depois de loucura de pandemia passar, e expressar a minha admiração também, porque realmente é muito bacana entrevistar não só curadores, como eu tenho feito geralmente, né? Mais velhos que eu, mas também pessoas mais jovens num outro momento, assim. E acho que isso sim compõe esse panorama louco do que é pensar curadoria e artes visuais no Brasil. Então, sou muito grato mesmo, assim, e torço pra que você siga em todas essas redes aí que te interessam, que você siga nesse gerúndio eterno, né? Sempre descobrindo quem você é, o que você tá fazendo, isso tudo. Eu queria te agradecer muito. Queria agradecer também, acho que foi ótimo o papo. Eu amo externar os meus processos e as minhas dúvidas, essas questões, assim, que eu tenho comigo mesma e com o mundo, assim. E é isso, grata. Foi, eu achei tudo conversar. Ótimo. Bom, pra quem assistiu até aqui, a gente agradece a sua presença. Essa foi a entrevista com o Paulete Linda Selva, curadora, que no momento vive em São Paulo. Caso seja o primeiro vídeo que vocês assistiram no canal, foi convite pra clicar e ver outros vídeos. São entrevistas com curadoras e curadores do Brasil inteiro, diferentes gerações, práticas e interesses. Então, muito obrigado. obrigado pela sua presença virtual e até a próxima.